Passei a pelo mundo inteiro O fadinho mora sempre por castigo Num bairro antigo, num bairro antigo E a seu lado para falarem à vontade Mora a saudade, mora a saudade Quais em frente numa casa de pobreza Viva a tristeza, viva a tristeza Tem corrido os velhos bairros sempre à dor Mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa Quando vai cantar lá fora Tem uma ideia bizarra Leva um estribilho que chora Na voz quente da guitarra Canta lá desafio Mas depois numa ansiedade Volta sempre num navio Chamado saudade O fadinho mora sempre por castigo Num bairro antigo, num bairro antigo E a seu lado para falarem à vontade Mora a saudade, mora a saudade Quais em frente numa casa de pobreza Viva a tristeza, viva a tristeza Tem corrido os velhos bairros sempre à dor Mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa Mora a saudade, mora em Lisboa Quais em frente numa casa de pobreza Viva a tristeza, viva a tristeza Tem corrido os velhos bairros sempre à dor Mas mora em Lisboa, mas mora em Lisboa Mora a saudade, mora em Lisboa Mora a saudade, mora em Lisboa